E nessa loucura de dizer que não te quero Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração Chega de mentiras, de negar o meu desejo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim Eu não vou te olhar nos olhos, tenho medo Eles podem revelar o meu segredo Eu pensava estar curado, foi engano Tudo errado, pois bastou te ver de novo Pra eu não resistir Vou fingir no esforço sobre-humano Que faz tempo eu te esqueci Que não te amo Vou levar essa mentira até o fim Até não restar em mim Nenhum traço desse amor Como é que é? Como é que é? Eu não posso enganar a sensação Que ao meu pobre coração Trouxe tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso pôr em vento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais nem amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te evitar Reprimir os meus desejos Um adeus Nada mais Sem o gosto do seu beijo Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é meu desejo De viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrego Corpo e alma Pra você